E aí, depois disso, eu fui pra Curitiba, voltando. Lá em Curitiba, eu comecei a passar muito mal e fui pro hospital, um hospital referência. Continuou zoado? Muito zoado, mas zoado do tipo, vomitando sangue pra treinar. Caralho, mano, mas como assim? Porque se você tem uma insuficiência cardíaca, você sabe que o sangue começa a ir pro pulmão. Ah, é? Não sabia. É, o sangue começa... E aí, começa a encher seu pulmão de sangue e você começa simplesmente a vomitar. Mesmo você... Na verdade, super, eu vou ser bem sincero, ali naquele momento eu não sabia o que ia fazer com a minha vida. Eu não tinha nada planejado, eu tinha uma informação que eu nunca mais ia treinar e eu tinha uma informação que eu tinha um a dois anos de vida. Que doideira, mano. Então, na minha cabeça era isso. Aí lá eu tive um infarto, eu tive uma parada cardíaca. É, dentro do hospital. E ainda bem que fui dentro do hospital. É, nessa parada cardíaca eu fiquei três minutos morto e tive uma síndrome de Lázaro. Pra quem não sabe, a síndrome de Lázaro é uma auto-ressuscitação. É um evento muito raro que a pessoa volta sozinha, tá? E fiquei em Curitiba praticamente... Cara, fiquei muito tempo lá. Fiquei meses e meses e meses. Eu era, teoricamente, o pior paciente da UTI, porque eu era muito novo e tinha um coração muito debilitado. Foi ali onde minha fração de gestão chegou a 14. Você ficou quantos dias na UTI? No total, no total, a gente fala em torno de 11 meses. 11 meses na UTI? É. Você ficou na UTI lá, 11 meses no hospital? Você pôs a foto dele de você na UTI? Você ficou 11 meses dentro do hospital? Não, tá, deve estar aí com o Bordex. Bordex, você tem 11 meses dentro do hospital? Que ano que foi esse? Mano, ele ficou com a cara de death face mesmo, assim, tipo... Quantos quilos você perdeu nisso? Eu entrei com, acho que, na casa dos 120 e poucos, ali com a minha irmã, a minha ligação de... Foi agora, então, foi... Ah, não, essa foi outra UTI. É, essa estava bem ainda. Outra UTI. É, não, eu tenho muitas UTIs. Galera, tá aí o exemplo, tá? Acho que eu não tenho. Não, então... Essa galera... Tem umas fotos dessas que ele tirou na época. É que assim, aconteceu o seguinte, depois, quando eu saí, eu quis apagar essa história e eu não queria mais ficar vendo aquilo, sabe? Então, na época, meu Instagram foi derrubado, então tudo que tinha caiu. Pra quem não sabe, esse Instagram que eu tenho é o treinador FG. Você perdeu uns 15 Instagram. É o 14º Instagram. O 14º, cara, achei que eram uns 10, né? É, tá disputando com o Celi, qual é o... Nossa, 10? Cara, era um inferno isso aqui, o Fábio, que toda semana tinha que passar o arroba novo. E nesse tempo, cara, eu fiquei sozinho, então você começa a entrar pra dentro de si e você é obrigado a ver seus demônios. E foi muito importante. O Fábio já podia abrir o perfil Instagram, assim, de visitando o UTI, avaliando o UTI. Não, na verdade, assim, na verdade... Somelhendo as UTI. Elas quer comentar aqui. Na verdade, eu ia fazer... Olha o UTI desse hospital aqui, galera, fornece serviço aqui. O banheiro não é muito agradável, gente. Tenta evitar o uso do segundo andar. Review da UTI. Mas, resumindo, eu... Foi muito importante e como eu digo pra todo mundo, não é hipocrisia, não é... Foi a melhor experiência da minha vida, ter ficado todo esse tempo. Eu vi muita gente morrer, vi. Eu vi muita coisa ruim, mas foi o que me salvou, cara. Não só da vida, foi o que salvou na minha mentalidade. Porque depois disso ainda, eu tive que passar por um processo muito, muito difícil. Eu... Super. Eu podia tomar 800ml de água. Eu fiquei 6, 7 meses tomando só 800ml de água por dia. Eu só podia comer comida pastosa. Eu não podia comer comida sólida. Eu usava 4 a 5 furosemidas por dia. Caramba, né? Eu... Então, assim, todo o processo que o cara fala... Ah, a preparação é difícil. Não, tudo bem, pra você é difícil. Mas, pra mim, assim... Pensa, eu tava numa finalização durante meses. Durante quase... Foi quase 8 meses bebendo 800ml de água. Vomitando toda a comida que eu comia. Quando que foi isso? Que ano que foi isso? Isso já foi... Isso foi já no começo da pandemia. Isso foi no começo da pandemia? É. Quando eu tava em casa, porque eu voltei... Nessa época eu voltei a morar com a minha mãe, porque eu não tinha condição de... tomar um banho sozinho ou limpar a minha própria bunda. Eu não tinha força pra ela levantar da cadeira. Eu era cinza, mas não o seu cinza. Eu era cinza mesmo. Era um cinza de verdade. Era... Parecia que eu era de alumínio. O cinza raiz. O seu tom tava... Meu tom... Na paleta de cor você tava... Eu tava assim... Sabe aquela paleta assim? É tranquilo, é perigoso, grave, gravíssimo. Eu tava tipo... Cinquenta anos no... Cinquenta estão assistindo. Eu tava quase... Que fase ali pra chegar nessa... Cara, eu fiquei bem preocupado, por isso que eu te mandei... Por isso que eu mandei mensagem pro Ed, cara. Eu fiquei bem preocupado, porque é o seguinte... É... O que eu passei, eu não queria que você passasse. De jeito nenhum. Porque... É muito difícil, mano. A galera tá até pontada aqui. Galera, pra quem não sabe... O Fábio, na época que o bebezinho tava... Modo bebezinho, mandou mensagem assim... Mano... Tô vendo super aqui. Dá um toque nele, irmão. Ele tá ficando que nem eu fiquei, mano. Dá um toque nele. Eu tava no... Eu falei, viu? Eu tava no cinza maduro, no cinza cru. Como que eu tava? Eu tava no cinza iniciante. Eu tava no iniciante. Qual o dan que você dava? Qual o grau? Qual o grau de cinza? Pela sua experiência. Cara, eu... Vamos assim. Se eu tava um 10... O super tava um 6. É... Já tava acima de 5. Já tava acima da média. E eu tava querendo. Já tava querendo. Então... Isso é a cienose, né? Explica pra galera. É... Cienose, basicamente, quando... O coração não consegue mais bombear a sangue... E normalmente começa pelas extremidades... E aí começa a afetar o corpo inteiro. Então o coração, ele tá lutando pra contrair... E conseguir bombear a sangue. Normalmente quando você tá muito pesado... Ou quando você tem uma insuficiência cardíaca... Isso vai acontecer. É um fato, tá? E aí você perde coloração. Exatamente. Você começa a ficar... Você começa a ficar com cara de zumbi. Você começa a entrar na escala de cinza. Foi mais ou menos isso. E isso? Foi tudo pelo convênio? Foi pelo convênio. Caraca, mano. Custou alguns milhões essa UTI. Então, eu queria saber... Apareceu na nota do convênio depois? Ah, cara. A gente tá falando em torno de 4 milhões. Caralho. 4 milhões? Porra, tu fez valer o convênio. Deu preju, hein? Com o convênio varatão. É, então. Eu tenho um Prevent Senior. Prevent Senior patrocina a gente. Tá caro pra galera. Porra, mas merece. Merece. Merece o meu chama. Mas voltando. Depois disso, eu tive outros problemas de saúde, né? Eu tive outras internações. Eu cheguei a ter falência renal. Cara, eu quase empacotei 4 vezes, né? A última vez agora foi em João Pessoa, quando eu tava morando. E você era que eu... Olha a bandeiradinha. Você era que era uma bandeiradinha. Mas, cara, assim, tudo que aconteceu não foi por conta do histórico. Foi o seguinte. Eu tive uma pangastrite que virou uma úlcera hemorrágica. Por quê? Eu tomava muito remédio. Eu tinha muito pouca água pra tomar. E começou a destruir meu estômago, tá? Cheguei no hospital. Por erro médico, eles tiraram meus remédios do coração. Porque falavam, ó, se você continuar, vai se ferrar. E aí, o que aconteceu? O meu rim começou a parar. Porque não chegava sangue. O meu remédio era o que? Fazer o quê? O sangue circular. Certo? Tirou o meu remédio. Caralho. Aí começou. Ah, pô, você tá com 15% de função renal. Vai ter que fazer hemodiálise, epá. Eu falei, não, cara, eu só preciso do meu remédio de volta. E eu sabia disso. Só que a minha médica, na época, tava tendo um congresso em outro país. Na Alemanha, na Suíça, em algum lugar. E aí, não tava conseguindo contato. Ela mandou um e-mail com uma carta falando o que deveria fazer. E eles não seguiram. Nossa. Você sabe como é a conduta médica entre... Ah, eu tô atendendo, é o que vou resolver. Aí o médico de questão foi lá e retirou todos os remédios. Porque ele viu uma situação crítica renal. E eu falei, ó, eu só tá assim porque eu não estou tomando meus remédios. Quando eu voltar, beleza. Já até uma hora que eu não conseguia dobrar a perna. Não conseguia mexer o braço. Tinha ganho 14 quilos de água em uma semana. Porque o rim parou. Então, toda a água tava sendo absorvida, tava estocada, tava parada. Nisso, na época, minha mãe me acompanha. Eu falava pra minha mãe, eu só preciso do meu remédio. Não, segue o que os médicos estão falando. Eu falei, eu só preciso do meu remédio. A médica chegou nos cinco minutos finais de jogo. Os 45. Só faltavam os acréscimos. Dei o xilique dela lá. Começou uma medicação. Furosemida ingentável, furosemida. E um dia eu urinei 12 litros. Caramba. Basicamente, eu perdi 12 quilos. Mas por que essa limitação dos 800 ml de água? Isso aqui, cara? Por quê? Porque é o seguinte. Quando você tem... Quanto maior volume sanguíneo, maior o esforço do coração pra fazer o sangue circular. Então, quando você, teoricamente, tá desidratado, o trabalho do coração é reduzido. Ele vai... Entendi. Ele vai... É menos líquido ali. Exatamente. E você já tá um caso... Tá retendo líquido. O coração é fraco. O que vai acontecer, mais trabalho pra ele bombear. Quanto mais pesado você é, mais trabalho pra ele bombear. Então, a intenção era o quê? Ficar muito... Perder muita massa muscular. Perder muito músculo. Perder muita água. Pro coração ter uma esperança de conseguir trabalhar. Então, pensa. 5 furosemidas por dia. Bebendo 800 ml de água. E ainda tinha a espirolactona junto. Nossa. Você entendeu? Eu virei um... Hoje eu considero que eu sou um mago do diurético. Porque, mano... Não é todo esse veneno que as pessoas falam. É algo que é bem seguro. A medicina sabe os utilizar. E então... Não é... Pô, fiquei meses e meses utilizando. Só porque eu também acho que, assim... Claro, diurético é perigoso, óbvio. Tudo, qualquer remédio é perigoso. Mas eu acho que o pessoal também... Supervaloriza muito, não? Porque... Ah, eu dei 12 miligramas e meio de hidro. Um quarto. Um atleta, eu vou a um quarto. Tipo... Cara, não vai morrer. Tem gente que toma isso pra sobreviver. Tomar quatro por dia pra... É, diário, né? Crônico. Crônico, exatamente, né? Então. Mas, claro, óbvio. Como tudo remédio, tem que usar com cautela. Não, tem que ser moderado. E tem que saber o porquê você tá usando. O importante é sempre saber o porquê. Sempre saber o porquê. E se há necessidade. E... Teve até um cara que relatou as fotos do sangue, né? É, essas não dá pra mostrar, né? Teve uma vez que eu fui na UTI simplesmente por conta do refeed. Eu quase morri por conta do refeed, super. Eu fui fazer um refeed. Comi bastante. Eu sou um cara que consegue comer bastante. E... No meio da madrugada, quatro horas da manhã, eu acordei. A foto. Caralho, mano. Que ser... Não dá pra mostrar, tá, galera? Por causa que o YouTube derruba. Caralho. Isso aqui é o resultado de um refeed dele. É uma privada cheia de sangue, galera. Basicamente isso. Não, calma. O Super tá assustado. Você tá consciente. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Passou por isso e quer voltar. Não, eu vou explicar. Eu vou explicar. Tudo tem explicação, Super. Não, galera. O que faz um refeed virar isso aqui? Não, eu tomava um remédio... Eu gosto de ver os negócios, o Gore, isso aí. Isso aí ultrapassou os meus limites morais. É porque você se identifica. Eu vou postar, gente. Eu vou postar no meu story depois pra vocês verem. Isso. Que não é nada. Vai cair o Instagram de novo. Não é nada demais. É só... Por que será que cai o Instagram? É só uma privada cheia de sangue. É só uma privada dos Jogos Mortais. Do Hannibal. Entendeu? É... Nossa, por que será que o meu Instagram cai 14 vezes? 14 vezes. Que o cara tem... Fora as agulhas. Meu Deus do céu. Pô, obrigado. Eu ia comer a marmita agora. Resumindo. É... O que aconteceu foi o seguinte. Tinha uma medicação que eu utilizava, tá? E ela... Ela era um sal vindo da Índia. E esse sal tava vindo com alguns componentes tóxicos. E algumas pessoas estavam sofrendo esse tipo de problema de hemorragia. Medicamento... Do coração. Tá, não é bola. Não, não é nada que... Caralho, você acha que eu vivo de bola também? Não, quase nada. Aí foi o seguinte. Aí eu fui fazer esse refeed. Comi. Quatro horas... Tomei o rivotrilzão pra dormir. De lei, né? É... Mano, cara... Mano, ele ganha de mim fácil, cara. É fácil. Eu tô me sentindo merda. Você tá tímido hoje? Não, eu tô me sentindo merda, cara. Porra, velho. O que você não tomou, velho? Calma, a gente nem chegou nisso ainda. A gente nem chegou ainda. Vem aqui tudo em essa... A gente não chegou sem os relatos. Então, é... Não, mas na realidade... Na realidade, eu tive uma crise de pânico bem severa. E uma crise de ansiedade extremamente forte. Depois da parada cardíaca. Porque... Super. Super. Eu fiquei meses sem conseguir dormir. Porque eu pensava que eu ia morrer dormindo. Caralho. Então... Morrer dormindo, acordar. Pra você... É... Morrer dormindo, acordar. Morrer dormindo, acordar. Obrigado.